Galera, o Terçou e o Miserave tá na área. Hoje é dia de Miserave Responde. A melhor maneira de você ter a sua dúvida respondida em um vídeo aqui no canal 3 por aí. O caminho você já conhece. Quer ter a sua dúvida respondida no próximo Miserave Responde? Corre aí, deixa nos comentários qual a sua dúvida. E na próxima terça-feira, quem sabe o Miserave não tá respondendo ela aqui. Tamo juntos? Antes da gente começar o Miserave Responde de hoje, que tá imperdível, como já é de praxe aqui no canal, eu vou te trazer alguns cartões que estão aprovando bastante. Não poderia ser diferente, eu vou começar pelo cartão Portobank F1. É o cartão do momento que mais tá aprovando. Seguido do cartão SX, clique e tal cartões. Cartão Brastemp aprovando com alto limite, Players Bank. Tá esperando o quê? Tá aí na descrição o link pra você solicitar um desses cartões. Ou acesse o site oficial do canal 3 por aí, seu cartão aprovado.com.br. Solicite o seu cartão, depois retorna, traz o feedback sobre a sua aprovação. Eu quero ver o seu depoimento no próximo vídeo aqui no canal 3 por aí. Tamo juntos? Agora sim, sem mais delongas, vamos ao Miserave Responde de hoje. Episódio número 42. E a nossa primeira dúvida de hoje é do nosso amigo inscrito Severino Pereira. Ele tem a seguinte dúvida, Miserave. Abri a conta no Itaú com 10 mil de renda e fui reprovado no crédito. Já no Santander tenho mais de 11 mil de limite. Você sugere continuar ou excluir o Itaú? Cara, eu trouxe essa dúvida do Severino porque muita gente tem essa mesma dúvida, né? Pra onde ir, né? Às vezes vocês querem focar em uma instituição pra conseguir crédito e não conseguem, né? Cada instituição tem critérios próprios de aprovação. Ou seja, se os critérios fossem iguais, nosso amigo Severino teria crédito tanto no Itaú quanto no Santander. E não só no Santander, como relatado nessa dúvida. Como eu costumo fazer ao direcionar inscritos, membros e alunos do treinamento a fórmula do crédito? Focar aonde você tem crédito. Então, no momento, você tem uma probabilidade muito maior de continuar aumentando o seu limite no Santander do que no Itaú. Você deve excluir o Itaú? Fica a seu critério. Eu deixaria ele como quadruvante ali em segundo plano. Continuaria fazendo uma movimentação lá. Nada extraordinário. Eu levaria a maior parte pro Santander. Isso é que importa. Você ter a sua movimentação principal no Santander. É, deixaria o Itaú ali de stand-by movimentando ali o mínimo possível. Apenas pra que o Itaú consiga te conhecer melhor. E o Itaú também é aquilo, né? Depois que libera a primeira linha de crédito, aí já era. Vem vídeo quantos cartões eu tenho do Itaú. Entre outras linhas de crédito, tá ok? Mas eu posso deixar de falar o seguinte. O nosso amigo Severino já começou bem, né? Ele foi no banco que mais dá crédito. Tanto que ele tem crédito lá, que é o Banco Santander. Por isso que eu sempre tô aqui indicando o Banco Santander. Tá na descrição aí. Tu vai pra página oficial do Banco Santander, digitou seu CPF, ó. Em menos de 5 minutos você abre a sua conta. Hoje você já consegue acessar o segmento Van Gogh, o segmento Select, sem comprovação de renda. Tá esperando o quê? Pare de movimentar em fintechs e venha movimentar em um banco de verdade. E segura aí que justamente tem uma dúvida com esse ponto em específico sobre movimentar em contas digitais. Tá imperdível. Se você sair agora, vai perder. Afinal de contas, tem tudo a ganhar e nada a perder assistindo o Miserável Responde de hoje. Partiu pra nossa segunda dúvida de hoje. E está chegando a semana mais esperada aqui do Canal 3 por Aí. É a semana do cartão. É a semana onde sai mais cartão aprovado aqui no Canal 3 por Aí. Você não pode perder essa. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, marca pra receber todas as notificações. Porque na semana do cartão eu trago os cartões que mais estão aprovando. Porque eu quero ver o seu cartão aprovado saindo aqui do Canal 3 por Aí. Tamo juntos? Não perde não. Te espero na semana do cartão. A nossa segunda dúvida de hoje não é bem uma dúvida, tá? O Alex Santana, ele disse o seguinte. Ó, boa noite, Carlos. Fui aprovado no Portobank F1 com 12k de limite pelo link aqui do canal. Então o que você está esperando o cartão Portobank está aprovando? Olha, ontem eu fiz uma live com a consultora da Porto. Essa live está imperdível. Eu falei que ia ser épica. E não estou mentindo. Todas as informações sobre o cartão Porto F1. E os cartões da Porto tradicional estão nessa live. Estou deixando o link na descrição se você perdeu. E ó, aqui no card também pra você assistir. Sem contar que tem dicas lá pra quem já solicitou várias vezes e não foi aprovado. Tem uma solução pra você conquistar o seu Portobank F1. E ó, sabe qual é a maior? Ontem, um dos inscritos que estavam assistindo e foram aprovados aqui pelo link do canal, que recebeu o cartão ontem, informou a posição dele. É isso mesmo. Cada cartão é único e tem seu número de série. E o número de série dele era 65.046. Ou seja, pra 400 mil cartões que serão emitidos, falta muito. Então o cartão Portobank, acredito eu, que durante os próximos dias vai continuar aprovando. Na live tem tudo o que você precisa saber pra conquistar o seu. Corre lá. E aprovar o seu Portobank F1 nesse momento depende exclusivamente de você. Partiu pra nossa terceira dúvida do Miserável Responde de hoje. Nossa terceira dúvida de hoje é da nossa amiga inscrita do canal, Jamires. Ela tem a seguinte dúvida. Não consigo mais ter cartão de crédito, mesmo depois de limpar o nome. Cara, isso é triste. Vou me esforçar pra comprar sua mentoria. Calma, calma. Você será muito bem-vinda. Mas isso tem uma explicação. O que que acontece? Principalmente quando a gente fica com o nome sujo durante muito tempo. Não sei se é o seu caso. Não estou fazendo afirmações aqui. Acaba que nosso CPF fica sem histórico de crédito nenhum. Em resumo, as instituições financeiras, quando vão consultar seu CPF, não encontram absolutamente nada sobre você no mercado. E muito provavelmente podem encontrar informações, ó, negativas. E o que é preciso pra ter aprovação? Informações positivas. E realmente essa reabilitação de crédito, ela tende a ser um pouco mais chata pra uns. Já pra outros, o cara limpa o nome e no dia seguinte já tá conquistando crédito. Então é muito complexo. Qual é a dica que eu sempre dou o caminho? Seja pros meus alunos, pros inscritos, pros membros. Comece pelos cartões de loja. Os cartões private label são ótimos pra gente reiniciar, reabilitar o nosso crédito. Os critérios deles são mais brandos, né? Exemplos de cartões private label. Que inclusive alguns se transformam em cartão de crédito também. Ou seja, há uma migração depois pro cartão de crédito bandeirado, tá? Então, C&A Pay tá aprovando bastante. Sendo C&A Pay, não tem nada a ver com Bradesco. Se o seu problema for com Bradesco, não tem nada a ver. Você vai conseguir o cartão de boa. Cartão da Renner, cartão da Lider, Riachuelo. Então são vários cartões, inclusive cartões da sua cidade. Não sei onde é que é, mas tem algumas cidades que tem redes de lojas que só tem determinadas cidades. Como é o caso da Casa e Vídeo aqui no Rio de Janeiro. E aí, depois que você conseguir esse cartão, basta fazer o básico. Pagar a fatura em dia, não parcelar, não renegociar. E esperar que nos próximos meses as portas vão se abrir pra outros cartões. Estamos juntos? Parece difícil, mas não é. Na verdade, é muito fácil. Como eu sempre digo, não tem absolutamente nada a ver com score de crédito. Depois você traz um feedback aí. Assim que você conseguir o seu cartão de loja. Eu terei o maior prazer de relembrar nos próximos Miserável Responde. Basta que você me lembre. Em especial, qual foi o Miserável Responde que eu respondi a sua questão. Que eu trago o feedback pro pessoal. Estamos juntos? Tudo resolvido, então partiu pra nossa quarta dúvida do Miserável Responde de hoje. A nossa quarta dúvida do Miserável Responde de hoje é do nosso amigo inscrito Jackson Jr. Ele tá dizendo o seguinte aqui, ó. Tô querendo comprar um carro ano que vem e só uso esses bancos digitais. Mas acredito que esses bancões podem liberar crédito mais fácil com taxa menor. Qual você me recomendaria abrir conta pra ir usando? Olha, essa é justamente a dúvida que eu comentei no início do vídeo. Muitos de vocês hoje cometem esse erro de abrir contas digitais. C6 Bank, Nubank, Banco Inter, PagBank. E esse, sem sombra de dúvidas, é o principal erro pra quem quer crédito de verdade. Que é o caso do nosso amigo Jackson aí, que tá querendo financiar um veículo. Sem sombra de dúvidas, fazer uma movimentação em uma conta digital vai te prejudicar. Na verdade, está te prejudicando. Então, abra a conta em um banco de verdade. Se você quer já financiar o veículo pros próximos meses, o Santander te dá essa possibilidade. Se você nunca teve problema algum com o Banco Santander, pouco tempo depois, e às vezes até na abertura mesmo, o banco já libera algumas linhas de crédito. E o financiamento de veículo é uma delas. Mas um ponto aqui que eu posso te falar. Com relação à taxa de juros, hoje o momento tá pra taxa de juros elevada. Eu tenho acompanhado aí taxa pra financiar veículo acima de 4%, 3% e pouco, e por aí vai. Eu mesmo, quando financiei o meu veículo, isso no final de 2020, eu financei com taxa de 1,36 e tem gente que consegue taxa menor. Então, de fato, esse não é o momento propício pra financiamento. Mas aí você abrindo a sua conta, que foi a sua dúvida, né? Qual banco seria melhor, seria mais rápido pra liberar? Com certeza é o Banco Santander. Como eu já falei inicialmente, tá na descrição, no primeiro comentário de todos os vídeos, o link que vai te levar direto pra página do banco. Lá você escolhe entre a conta comum, Van Gogh ou Select, sem comprovar renda, sem burocracia. Então não cometam o mesmo erro do nosso amigo Jackson aí, e passem a movimentar num banco de verdade. Fintech ajuda sim, mas não vai te dar o crédito que você tá querendo no momento. Tá ok, galera? Então é isso, esse foi o Miserável Responde de hoje. Espero que ele ajude vocês de alguma forma. E ó, se você quer ter a sua dúvida respondida, tá esperando o quê? Deixa logo ela aí nos comentários, que no Miserável Responde episódio 43. Quem sabe, Miserável não tá aqui respondendo ela. Já se você caiu aqui de paraquedas, não tem outro caminho pra seguir. Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, ative todas as notificações, ou você vai perder conteúdo de suma importância. Deixa o like pra fortalecer. Mas ó, antes de você sair, eu vou te dar um presente. Não abandona o Miserável e agora não. Tô deixando aqui, ó, disponível um vídeo que eu fiz, mapeando todo o perfil pra quem tá querendo aprovação, ó, no cartão PortoBank F1. Papel e caneta na mão, assiste lá, anota qual o perfil ideal pra tu solicitar o cartão, que a aprovação é certa. Clica aí, que o Miserável te espera lá do outro lado. Vamos lá! Música Música